Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o vídeo que a gente vai aprender a fazer é este vestido que venceu na votação, que a gente vai fazer ele sem a modelagem. Então não precisa de molde, você vai usar uma peça que você já tem em casa. Essa bandagem maravilhosa aqui, vocês encontram no site do Saia de Saia. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação, para quem quiser estar adquirindo ela. Ela é toda furadinha, ela é linda essa bandagem, e se eu não me engano tem outras cores lá, tá? Eu vou virar de costa para vocês visualizarem como que o vestido ficou nas costas. Este vestido aqui é muito simples e rapidinho de fazer, por não precisar de modelagem, tá? No pé eu estou usando essa rasteirinha, ela é toda bela calçados. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, para quem quiser estar adquirindo essa rasteirinha. Ela é muito confortável e ficou super bacana com o vestido. Então se você quiser aprender a fazer este vestido super simples de fazer, que nem precisa de molde, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é o vestido, né, que venceu aí na votação sem modelagem. Então a gente vai fazer o vestido usando peças que a gente já tem pronta. O que que eu fiz aqui com o meu tecido? Eu preciso tirar frente e costas do meu vestido. Eu já vou cortar as duas peças juntas, tá? Então eu dobrei aqui, olha, uma vez na dobra do tecido e dobrei novamente na dobra do tecido. Vou mostrar aqui para vocês, num tamanho menorzinho, para vocês entenderem como que eu dobrei o tecido, tá? Então, olha, aqui vamos supor que fosse o meu tecido, tá? Eu cortei menor só para vocês conseguirem visualizar bem aqui o que que eu fiz. Aqui é o comprimento e aqui a largura do meu tecido. Como eu disse, eu já vou tirar frente e costas. Geralmente a gente faz isso daqui, né? E coloca aqui o molde na dobra do tecido. Como eu já vou tirar frente e costas juntos, o que que eu fiz? Eu dobro o tecido ao meio, só para ficar mais fácil. Aí eu acho o meio dele aqui, ó, e dou um piquezinho aqui na parte de cima e na parte de baixo. Só para ficar mais fácil na hora de eu dobrar. Abre o tecido novamente. E coloco esta ponta aqui nessa marcação e esta outra ponta aqui nessa marcação também e fecho assim, ó. Ficando duas dobras do tecido, tá vendo? É isso daqui que a gente faz quando vocês ficam aí na dúvida de como eu dobrei o tecido para tirar já as duas partes. Eu faço isso daqui. Aí fica aqui, ó, dobra do tecido e dobra do tecido. Aí a gente coloca aqui o molde. Aqui ele tá bem fininho, né? Bem estreito, mas na parte do tecido vocês viram que ela ficou maior. Não fica tão largo, porque o tecido ali não tem uma largura muito grande. Depende do tecido aí que você vai trabalhar. Então é assim que eu fiz, tá bom? Então dobre o tecido aí desta forma aí na sua casa. Então nós vamos precisar de uma blusa e uma saia ou um vestido que fique mais justinho no seu corpo, tá? Ele não vai ter zíper, porque este tecido aqui ele estica. Então ele não vai ter nenhum tipo de abotoamento, não tem necessidade. Então você tem que pegar... Se você quiser também um vestido mais soltinho, você pode usar. Essa bandagem fica super legal. Então eu peguei aqui uma blusinha. Pega aí qualquer blusinha que fique certa no seu corpo, tá? Então eu vou vir aqui, olha, vou dobrar ela ao meio, vou colocar as mangas pra dentro e vou colocar aqui na dobra do meu tecido. Como eu não tenho nenhum vestido, eu vou usar uma saia. Essa saia eu já até ensinei vocês a fazerem aqui no canal, que essa saia ela fica bem certinha no meu corpo. Ela é saia sino, tá vendo? É aquela saia sino, mas eu não vou utilizar a parte do sino dela, tá? Eu vou colocar aqui, dobro ao meio também, coloco na dobra do meu tecido. E a parte aqui de baixo do sino eu vou dobrar pra dentro, porque eu vou fazer ela mais retinha, tá? Deixa eu mostrar aqui como que ficou tudo pra vocês. Ó, ficou uma coisa bem comprida, tá? E agora que a gente já colocou aqui as partes, eu já vou tirar frente e costas. Então é só cortar aí. Se você for colocar forro, no caso deste tecido, a parte da blusa não tem necessidade. Eu estou até usando a parte do meu busto aqui, olha, pra não ficar furinho. Então não precisa, mas a parte da saia vai precisar colocar um forrinho, nem que seja curtinho, tá? Então se você quiser cortar saia e blusa separado, pra ficar mais fácil na hora de unir, você pode. Aí fica a seu critério, tá bom? Então meninas, olha só, já tá feito aqui o nosso vestido, já tirei frente e costas dele, tá vendo, ó? Ficou na dobra do tecido. Agora eu vou colocar forro nele inteiro. Nele inteiro não, porque eu não vou colocar até a barra lá embaixo. Eu vou deixar o forro um pouquinho mais curto. Então agora eu vou fazer esse mesmo processo que eu fiz no vestido, eu vou fazer no forro, tá bom? Então pessoal, olha o que que eu fiz. Eu cortei o forro, no meu caso eu vou por forro. Mas eu não fiz nada demais, não embuti nada, porque a gente vai colocar manga e vai colocar aqui a parte do decote. Então não tem necessidade. Eu simplesmente coloquei, ó, o lado direito do forro com o lado do avesso do tecido. E passei uma costura aqui, ó, em toda a volta, tá vendo? Só unir aqui. Ficou como se fosse uma coisa só, tá vendo? Aqui só que eu cortei menor, olha. Eu deixei essa parte do vestido aqui maior, eu cortei o forro menor, porque o vestido ele... Porque o vestido ele é num tamanho mídia, então não tem necessidade, né? Mas olha como fica bem perfeitinho quando a gente coloca o forro nos furinhos, tá vendo? Agora a gente já vai unir o nosso vestido. Então você vai colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vai passar uma costura aqui pelas laterais, tá? Então aqui a parte da manga e a parte superior vai ficar aberta mesmo. Só vai passar uma costura aí pelas laterais, unindo o seu vestido, ok? Eu vou passar uma costura na overlock. Se você não tiver overlock, não tem problema. Você passa no ponto zigue-zague da sua máquina, tá? Que não tem problema. Você pode costurar normal. Eu já expliquei aqui em outros vídeos como costurar malha na máquina doméstica. É só passar uma costura no ponto zigue-zague. E na parte da bobina, você vai usar o fio de overlock em vez de usar a linha, que não arrebenta. E na agulha, você vai usar uma agulha número 14. Você pode pôr aquela cabeça dourada, tá bom? Então é só passar uma costura reta aí, só nas laterais. Deixando aqui a parte da manga e a parte superior aberta, tá bom? Agora, pessoal, que o vestido já está praticamente montado, ele tá aqui, olha, a gente vai fazer o seguinte. A blusa que você pegou, você vai pegar o modelo de blusa que você vai querer que fique o seu vestido, tá? Neste caso aqui, eu peguei uma blusa que ela tem uma manguinha. Se vocês olharem aqui, não é nem uma manguinha, é apenas um detalhe, mas eu vou colocar uma manguinha. Então, o que eu vou fazer? Se a sua blusa também não tiver manga e você quiser colocar manga, ó, você vai aproveitar a cava dela, tá? Então, você vai vir aqui, olha, e vai colocar aqui a sua cava. Ó, no meu caso, deixa eu pegar aqui o giz de apoiagem. Olha, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui, no meu caso, ela tem manga. Se não tiver, não tem problema. Eu vou explicar pra vocês como que vocês colocam a manga. Tá vendo que ela é bem curtinha, essa manguinha. Na verdade, ela fica muito justa no meu braço. Então, eu aumentei. Então, no meu caso aqui, olha, eu coloquei aqui, tá na dobra do tecido. Já vou cortar frente e costas, ó. Tem 16 centímetros, tá? Então, você coloca aí a largura do seu braço que você quer. Na verdade, vai dar 32, né? Porque tá na dobra do tecido. Então, eu só vou aproveitar aqui a cava. Tá vendo, ó? Eu dobro aqui, porque a cava tá certinha, né? Então, olha, eu aproveito aqui a cava, coloco aqui e traço a minha cava, ó. Tá? Só que eu vou traçar a cava inteira. Ficou na dúvida? Põe aqui, ó, a cava do seu vestido. Ela tá um pouco maior, porque a gente já vai fazer o acabamento. Então, eu já tô cortando ela um pouquinho maior, ó. Na altura, tá? Então, é só aproveitar a cava e risco, ó. E aí, você corta isso daqui duas vezes, né? Eu vou precisar de duas mangas. Tá vendo, ó? Quando eu abro, ó, a minha manguinha já está pronta, tá vendo? Agora, eu vou pra máquina, vou pra máquina reta e vou fazer o acabamento disso daqui. Eu vou passar uma costura. Eu vou fazer a barrinha de cima, ó, tá? E vou fazer a barrinha de baixo. Tem que fazer antes de encaixar lá, tá? Então, vai pra máquina reta agora. Pode passar o ponto reto e passa uma costurinha aqui na sua manga, na parte de cima e na parte de baixo dela, ok? Só fazer a barrinha. Que daí eu volto pra gente encaixar ela no nosso vestido já, ok? Pessoal, olha, eu montei a manguinha. Aí, em vez de fazer uma barrinha, eu cortei um pedacinho de tecido e coloquei menorzinho. Tá vendo que quando eu solto ele fica franzidinho? Eu coloquei pra ficar assim, olha, dessa forma, ó, que nem ficou aqui, tá vendo? E agora, eu já coloquei de um lado e eu vou colocar do outro. A parte de cima não tem necessidade de vocês fazerem um acabamento, não. Eu falei que era a parte de baixo e a parte de cima. É só a parte de baixo mesmo, porque a parte de cima, tá vendo? Aqui, ó, a gente vai colocar uma tira. Se você fez essa manga igual a minha, então ela é diferente na hora de encaixar aqui, tá? Você vai colocar aqui, ó, lado direito do tecido com lado direito do tecido. Vai colocar essa parte bem aqui, olha, nesta união aqui da costura e alfineta. Ela vai sobrar um pouquinho, porque eu cortei ela maior mesmo pra fazer o acabamento, só que não tem necessidade. Vou pegar a outra ponta e vou colocar aqui, ó, tá vendo, ó? Pontinha com pontinha. Agora, é só ir pra máquina e passar uma costura, olha, unindo aqui a manga na sua cava. Se a sua manga for a manga comum, é só você encaixar aí na sua cava também. Se você ficar com alguma dúvida na hora de encaixar a manga, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail, você me manda uma fotinho aí da sua manga, que eu auxilio vocês na hora de colocar, tá? Eu vou passar uma costura aqui na overlock. Só uma costurinha aqui na overlock. E se você não tiver, como eu disse, passa na sua máquina reta aí no ponto zigue-zague, ok? Então, agora, olha, você vai pegar e você vai tirar aí a medida. Se você tiver fazendo como eu, é só você pegar essa medida toda aqui à volta e você corta aí uns quatro centímetros menores uma tira. Pode cortar reta mesmo. Cortei reta, olha, e passei uma costura. Aí, você vai pegar e você vai achar os quatro pontos da tira e os quatro pontos aqui do vestido. Como se você fosse colocar elástico. E aí, você alfineta aí, ó, na sua marcação aí onde você achou os quatro pontos. E vai costurar como se você estivesse colocando elástico, ó. Eu vou achar aqui, ó, todos os pontos. E essa tira aí, você pode cortá-la mais grossa, mais fina, aí fica a seu critério, tá? Então, eu coloquei aqui, ó. E agora, eu vou pra máquina passar uma costura como se fosse elástico, ó. A gente vai colocando assim, ó, você costura aqui e vai esticando até chegar aqui, olha, no próximo ponto, tá vendo? É só você fazer isso daqui, que nem como se a gente coloque elástico na peça, ok? Então, eu vou passar uma costura e eu já volto com o nosso vestido praticamente finalizado. Vai faltar fazer somente a barra dele, tá? E, pessoal, o vestido já está finalizado, tá? Eu já fiz a barra dele. A barra eu fiz o mesmo processo que eu fiz na gola. Cortei uma tira, tá vendo? Só que eu cortei do mesmo tamanho a tira pra não franzir, porque eu não quero que ele fique menor embaixo. Quando você quiser que fique menorzinho, assim, então, você corta a tira menor. A tira aqui de cima, tá vendo, olha? Ela já deu o acabamento tanto na gola como na manga, tá? E aí, ele fica bem certinho aqui na parte de cima, olha. Ó, e fica todo bem acabadinho por dentro, tá? Eu passei tudo no overlock, mas como eu disse, você pode passar aí no ponto zigue-zague da sua máquina tranquila. Se você ficar com dúvida aí na hora da manga, porque eu usei um modelo de blusa, talvez você não tenha o mesmo modelo. Como eu disse pra você, pode me deixar aqui embaixo nos comentários, que eu auxilio vocês na hora de colocar a manga, tá? Mas essa manguinha aqui é muito simples de fazer. Vocês viram que eu usei a cava só e coloquei aqui 16 centímetros, 32, na verdade, do meu braço, né? Você corta na dobra do tecido, né, pra ficar aqui, olha, sem costura, tá? É bem simples fazer essa manguinha e ela fica super bonitinha, né? Porque ela fica no ombro, então, fica bem bacana esse acabamento. Meninas, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo super rapidinho de fazer e ficou lindo o vestido, né? Como vocês me pediram, sem o molde, usando peças já prontas. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo projeto.